Gente, eu tava torcendo pra que acontecesse isso, pra eu poder mostrar pra vocês. Ó, então eu trabalhei aqui, ó, toda a extensão do meu zíper, ó, início, meio e aqui o fim. Tá vendo? Só que, olha, eu preciso continuar o meu trabalho pra cá, ou seja, eu tenho quatro pontos aqui, porém, eu tenho dez na extensão total, que está aqui, ó. Tá vendo a extensão total? Eu tenho dez, e aqui eu só tenho quatro. O que é que eu preciso fazer? O meu, a minha correntinha, ela acabou desse lado. Então, eu vou fazer o seguinte, pra eu poder normalizar e trabalhar os dez pontinhos do outro lado. Porque, lembrem-se, no início, lembra aqui que eu falei, olha, a gente vai precisar fazer mais duas carreiras de ponto alto para conseguir centralizar o meu zíper? Então, foi o que eu fiz lá do outro lado, ou seja, aqui no finalzinho, eu vou ter que fazer o mesmo. É fácil, ó, não vai cortar nada não, não vai fazer nada de remendo, simplesmente, tu vira teu trabalho, ó, volta ele com ponto baixíssimo, ó, volta ele numa boa, tá bom? Sempre lembrando, né? Você tem quatro, então, você vai precisar aumentar seis correntinhas, tá bom? Então, eu faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Como eu tô trabalhando com ponto alto, eu vou precisar subir aqui pra não ficar torto, né? Então, uma, duas, três, pra eu subir, laçadinha. E agora, ó, eu trabalho os meus pontos altos. Eu vou trabalhar duas carreiras de pontos altos aqui, tá bom? Vocês, se estiverem usando outro ponto, trabalhem a carreira com o ponto que vocês estavam usando. Eu vou fazer o alto, porque toda a minha estrutura está em alto, tá ok? Então, olha só, fiz aqui as duas de ponto alto que eu precisava. Voltando a falar, se você estiver utilizando outro ponto, trabalhe com o ponto que você estava utilizando, tá? Só que eu, novamente, tenho probleminha, né? Porque, ó, tá desse lado. Eu preciso voltar a tira. Eu fiz essa subindo. Eu vou ter que descer para colocar o zíper aqui, ó, lá. Novamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo onde vai ficar o zíper? Então, eu tenho que fazer a tira aqui pra eu poder costurar. Então, novamente, gente, sem cortar, sem fazer nada de estranho, tá bom? Vai no ponto baixíssimo, ó. Vai passando aqui pelo meinho. Por se tratar de barbante, o negócio aqui não é muito, muito maleável, né? Mas a gente trabalha, ó, pontinho baixíssimo aqui, dá uma alongadinha nele. Porque você vai costurar. Então, isso não vai ficar amostra. Tu não tem que se matar pra fazer um negócio que nem amostra não vai ficar, ok? Ó lá. Voltei. Agora, eu tô aqui, ó. Olha onde é que eu tô. Tá vendo como inverteu a situação? E agora, eu vou poder trabalhar o meu meio ponto alto, que é o que eu usei, né? Da maneira que eu necessito pra continuar o meu trabalho. Ops, eu fiz ponto alto. Não é, não. O meu é meio ponto alto, tá? Porque se eu fizer ponto alto, vai dar uma diferença que vocês nem imaginam. Bom, vamos lá. Eu vou trabalhar, novamente, quatro pontos de meio ponto alto. Eu não posso trabalhar mais do que isso. Se eu trabalhar mais do que isso, vai dar diferença. Tá bom? Manda bala, gente. Até o final, hein? Ó, cheguei no fim mais uma vez, ó. Viu só? Lembra que eu tava fazendo aqui, ó? Cheguei, ok? Só que, ó, tá aqui a bonitinha. Preciso unir. Um detalhe. Antes de unir, dá uma olhada aqui. Lembra que você teve que voltar com ponto baixíssimo pra poder dar continuidade a essas duas carreiras? Ok. Veja onde está o verso. O que é o verso, Ivi? É isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver que tá altinho? O ponto baixíssimo vai fazer isso. Isso daqui vai ficar do lado de dentro da tua bolsa. Então, o que você vai fazer? Do mesmo lado que isso aqui ficou, é que você vai costurar isso aqui. Ou seja, essa aqui é a parte da frente. Eu vou costurar assim, ó. Virando aqui. Ok? Porque aqui, opa, tá desse lado. Aqui, ó, tá o verso. Tá bom? É só isso. Fica de olho no verso. Pra costurar, você vai fazer os seus pontos baixíssimos aqui também, ó. Muito facinho, tá? Você pega aqui, deixa essa correntinha frouxa. Passa a tua agulha deste lado aqui. Passa por dentro da correntinha frouxa e ajusta. Ajustou? Puxa ela. Ok, tá aqui. Na continuidade, costurando com pontos baixíssimos. Lembrando, no verso. Tá bom? Ó lá. Tô faltando um pouco pra mim, hein? Tô chegando no fim da encrenca. Aqui, ó. Tô na última. São quatro pontinhos. Ok. Costurei. Vamos ver a costura feita? Viu, Maria, virou um ninho de rato aqui, que vixe. Não gosto nem de ver. Ó lá. Falei que virou um ninho de rato. Aqui, tá feito. Ó. Tchucu, 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 tchucu. Viu só? Que belezinha? Ó o boiaco, ó. Agora, você vai ter que costurar isso aqui. Tchucu, tchucu. Aqui. Novamente, você vai vir com a sua... Seus pontos baixos, né? Você vem com o ponto baixo, acompanha. Tchucu, 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 tchucu. Até aqui. Chegou aqui, tu costura. Se você não quiser fazer isso, você pode cortar. Corta aqui, arremata e vem aqui costurar. Só lembra de fazer isso do lado do avesso, tá bom? Ok, então. Eu fiz o seguinte, ó. Eu cortei, dei o nozinho aqui, deixo o fio sobrando, tá bom? E fui lá pro outro lado, tá joia? Lado do avesso, lembra disso. Toma cuidado, pra você não costurar do outro lado. Vai ficar muito da brava. Gente, olha, algumas pessoas até me perguntam como é que eu faço pra não ficar aparecendo tanto fio, né? Porque é fio pra um lado, fio pro outro. Eu faço o seguinte, ó. Eu não vou começar aqui pra poder costurar, né? Então, ó. Pego aqui a minha tirinha. E eu deixo sobrando. Ó, tá vendo onde eu tô pondo aqui? Deixa sobrando, tá? Segura na pontinha. Esquece essa aqui também. Deixa ela lá. Passa no primeiro buiaco. Abre aqui. Passa no segundo buiaco. Ó, dá uma laçada e traz. Trouxe, ok? Este fio que tá sobrando agora, que você puxou, você pode pôr ele aqui pra dentro. Acompanhando o comprimento do teu trabalho, ok? Faço um pontinho pra fechar aqui. Já segurei, tá seguro. Tenho dois fios aqui, tá vendo que são dois? Acompanha ele, hein? Passa nesse buraco. Passa no outro buraco. E, ó. Esses fios ficam por dentro. Olha só. Que belezinha pra esconder tudo, ó. Viu? Novamente. Passa por um. Passa pelo outro. E aí, você puxa. Segura os fios, né? Dá a laçada. E esconde eles ali dentro. Na própria costura. Olha só que belezinha, ó. Pra você esconder os teus fiozinhos. E eles tão sumindo, ó. Tá tudo indo embora. Olha lá. Agora vai sumir de vez. Viu? Que belezinha. Tá sumindo. Continua costurando assim até o finalzinho da tua carreira. Tá ok? Olha lá. Terminei. Tá aqui, costuradinho, ó. Tá vendo? Ó, o verso. 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 Vamos embora. Olha lá, ó. O fio que sobrou, a costura. Tudo no verso. Viu? Agora a gente vira pra ficar do lado da frente. Olha o que que a gente fez, ó. Tá vendo? Foi isso aqui que a gente fez. O nosso zíper, nós vamos costurar aqui dentro. Olha eu colocando ele aqui, ó. Tá vendo só? Ó o tamanho certinho. Viu? O que que vai acontecer? Vamos costurar isso daqui, então? Ok. Agora é a hora, então, da gente costurar o nosso zíper na base da nossa bolsa, tá bom? Olha, eu já preguei aqui o meu com alfinete. Tão vendo os pontinhos vermelhinhos? Então, é o meu zíper, né? Que já tá preso, tá bom? Eu sugiro que vocês façam isso pra que ele não saia do lugar. Ó, eu costumo costurar, depois de preso, eu abro o zíper pra ficar mais fácil de eu mexer. Então, eu costuro assim, tá vendo? Eu uso, gente, um fio transparente. Ó, tá vendo? Pra vocês vai parecer branco, né? Mas ele é transparente. Ele é da... Deixa eu ver quem é que fabrica isso daqui, que eu não sei, gente. A corrente, né? Que fabrica isso daqui é o Costura Tex. Dá pra ler? Ó. Costura Tex. Dá pra ver? Espero que sim. Eu acho que é corrente isso aqui. Não tô vendo marquinha, indústria brasileira, 100% poliâmida. Não sei. Deve ser, gente. Deve ser a corrente, assim, que produz esse trem. É um fio que é transparente, tá? Então, aqui eu tenho uma agulha que tá com ele. Ó, dá pra ver? Então. Acho que deu, né? Ó lá. Eu já dei um nozinho lá na base, ó. Dei um... Fiz um muco-fuco aqui, ó. Que é pra não sair, porque ele é transparente e ele sai. E aí, a gente vai costurando. Vira do lado do avesso, né? Que é pra você ver o que que você vai fazer. Ó, o avesso, como é que tá? Tá vendo? E aí, a gente costura, tá bom? Bom, eu já tô com essa parte terminada, então, né? Ok? Costurada, bonitinha, tal. Agora é a hora da gente unir as bases da nossa bolsa. Ó, eu já tenho duas costuradas, olha só. Ó, como é que eu tô fazendo isso? Eu tô trabalhando em cada gominho... Lembra que eu fechava o pontinho, fazia uma correntinha? Fechava o pontinho, fazia uma correntinha. Lembra disso? Então, em cada espacinho desses, que seriam essas correntinhas, eu tô trabalhando três meio ponto alto, ok? É o mesmo ponto que eu tô usando na parte de cima da minha bolsa. Aqui. Lembra? Aonde eu coloquei o zíper? Então, eu tô usando isso aqui pra criar um babadinho, ou melhor, um barradinho. Não um babadinho, porque isso aqui não tá embabadado. Isso aqui tá um barradinho, tá bom? É nele, depois que eu fiz ele, né, que eu vou conseguir costurar. Eu uno as duas partes por um pedaço, tá? Você não pode unir demais, senão tu não vai ter abertura, ok? Você tem que ter a sua flexibilidade, a sua abertura, tá bom? Uma vez que eu uni, eu vou poder costurar essas bases unidas à estrutura da minha bolsa. Bom, só pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma feita, ó, aberta, né? Eu ainda não uni, ok? Ó, feitinha, tá vendo? Como é que eu tô fazendo isso? Eu tô pegando uma parte onde não tem nada, ó, nua e crua, tá vendo? Sempre trabalhando ela de frente pra mim. Eu nunca trabalho o verso, eu vou trabalhar a frente, tá bom? Deixa lá o teu barbante, puxa a tua linha, deixa um fio sobrando, passa entre os dedinhos, passa a tua agulha naquela correntinha, escapou. Passa a tua agulha naquela correntinha que você deu antes, né, lembra? Fazia um ponto, fazia uma correntinha. Fazia um ponto, fazia uma correntinha. Puxa ela aqui e prende, tá bom? A partir daqui, tu vai trabalhar, ó, dou laçadinha, vou no próximo e trabalho três meio ponto alto. Sempre deixando aquela linha, esse aqui quase escapou, mas não escapou ainda. Sempre deixando aquele fiozinho, ó, o fiozinho do início, dentro dos pontos que você tá dando, que é pra ela sumir, tá bom? Gente, ó, vocês vão fazer isso em toda voltinha de todas as suas bases de CD. Se você fizer uma bolsa com quatro CDs, como é o que eu tô fazendo aqui, quatro vezes você vai fazer isso. Se você fizer uma bolsa com dois CDzinhos, duas vezes você vai fazer isso. Tá ok? É isso daqui que vocês têm que fazer, tá bom? Então, ó, gente, eu cheguei no final desse CDzinho todinho feitinho, tá vendo? Ó, tô aqui, tá bom? Agora, eu vou unir esse daqui que tá feito, lembra? Ó lá, né? Com esse, eu vou trabalhar com a costura pro lado de fora. Por quê? Porque eu quero dar a impressão do persponto, tá joia? Sabe uma coisa que eu me peguei, assim, que eu esqueci de falar pra vocês? É o seguinte, eu falei o que tem que fazer e tal, mas eu não falei com o que que eu tô fazendo, né? Ó, nesse caso que eu tô fazendo na base do azul, né? Porque a minha mãe, não sei o que que ela vê na cor azul, mas ela ama de paixão a cor azul. Então, ó, ela aqui, que adora a cor azul, eu tô usando o barbante mesclado, azul e branco, né? E eu tô fazendo o contorno do CD com a linha Anne, tá bom? Agulha de número 2, pra gente poder trabalhar ela inteirinha, tá ok? Ó, então é o seguinte, prendi com um ponto baixíssimo, né, ó, tá vendo aqui que tá preso? Prendi um no outro, ó, tá? Agora, eu vou trabalhar assim, ó, passo por dentro, se um dia passar, passou, dos dois lados. Puxo e eu faço um ponto baixo, que eu quero que apareça o pês-ponto, tá vendo? E faço de novo. Façam isso, gente, por algumas carreirinhas, não exagerem, tá bom? Então, se vocês estiverem trabalhando com dois CDs, quer dizer, frente e verso, um CD de cada lado, tu não vai precisar fazer isso, tá bom? Agora, se você estiver trabalhando com mais de dois CDs em cada lado, ou seja, dois de cada lado, três de cada lado, quatro de cada lado, aí, você vai ter que fazer isso, tá joia? Ó lá, e continua assim, ó, até você prender tudo. Deixa eu só puxar aqui pra vocês verem, ok? Até fechar tudo, vamos aprender um pouquinho mais, tá bom?